O grupo de rock iraniano Kiosk iniciou uma digressão pela Europa. A formação data dos anos 90, mas teve de esperar até 2005 para lançar o primeiro álbum. O nome da banda faz referência aos locais onde o grupo se reunia inicialmente para escapar à censura do regime. A Euronews falou com Arash Subhani, fundador dos Kiosk. Inicialmente não tínhamos planos para o futuro, nem planeávamos lançar um álbum. Era um projeto de um grupo de amigos. Nessa altura não queríamos sair do país. Além disso, eu sabia que não nos deixariam fazer um álbum como nós queríamos, por isso gravávamos para nos divertirmos. Mas não estávamos à espera de nada. Nessa altura não havia forma de distribuir o álbum, tanto mais que eu pessoalmente não queria lançá-lo. As canções dos Kiosk misturam crítica política e humor, uma escolha com um custo elevado. O grupo foi obrigado a tocar em caves e em esconderijos até deixar o Irão. Hoje, alguns dos elementos dos Kiosk vivem no Canadá, outros nos Estados Unidos. Não sei se somos mais ou menos influenciados pela sociedade iraniana, quando comparamos o primeiro disco aos trabalhos seguintes. O álbum Adama Mamoli inspira-se bastante na sociedade iraniana, mas no último trabalho há um regresso ao rock. A meu ver, continuamos a receber inspiração da realidade iraniana. O sucesso dos Kiosk tem inspirado muitos jovens iranianos desejosos de criar grupos de música. Enquanto pioneiro, o grupo conhece os obstáculos que podem surgir no caminho. A música underground não é permitida no Irão, por isso tudo se passa em caves. Não há concertos, não é rentável. Não temos o apoio do governo. Os Kiosk eram um grupo underground, mas agora já não somos underground, somos um grupo independente. Hoje, graças à internet, um grupo iraniano pode comunicar sem pedir autorização ao governo. Mas nos primeiros 15 anos da Revolução de 1979, as pessoas viveram amordaçadas. Quando começámos a trabalhar, houve uma revolução no domínio das comunicações, o que nos deu a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Mas há 15 ou 20 anos, não havia iTunes nem internet. Agora a internet é uma ajuda para os grupos independentes. Quando começámos, havia a possibilidade de ir longe. Mas muitos grupos antes de nós, que tocavam bem, não são conhecidos. Em setembro, os Kiosk tocam em Londres, Paris, Berlim e Amsterdão. No final do mês, têm um concerto previsto em Nova York.